De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal e olha só, Justin Bieber revela que Kim Kardashian é pior que Deere passou 48 horas na casa do Deere, mas ele já acusou a mãe Usher, Taylor Swift comentamos anteriormente e Kim Kardashian extremamente ligada ao Deere e agora a fonte traz a informação que Justin compartilhou com pessoas próximas mostrando que Kim Kardashian teria abusado dele quando ele era menor e a gente vê que Justin tem sim proximidade com a Kendall, com a Kylie mas com Kim não tem, não é? E Justin revela a amigos próximos que Kim o usava como brinquedo que ele achava que naquela época era uma vantagem ele mesmo sendo menor pegar a Kim Kardashian gostosona mas na realidade era um abuso porque ele não podia consentir ele era menor de idade então as idas de Kim Kardashian à praia com Justin Bieber imagens dela muito íntima, muito amiga de Justin não seria só amizade segundo as informações e tudo combinada com Deere ou seja, veja que as conexões de Deere e Kim Kardashian são fortíssimas que até Justin, que foi vítima do Deere e Usher porque o Usher principalmente, porque ele levou ele até o Deere também segundo informações de fontes, vítimas de Kim Kardashian mas é aquele negócio Justin teria que fazer uma denúncia oficial mas no momento até mesmo em relação ao Deere Justin não quis, pelo menos no momento fazer uma denúncia oficial ele está processando a Scooter Brown e outros empresários dele mas por questão financeira, não é mencionado este abuso no caso como foi o caso do Deere nós vamos continuar acompanhando as notícias eu recomendo que assista os vídeos anteriores e nos siga nas redes sociais, TikTok e Instagram e aí e aí e aí e aí e aí